Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o vô e hoje vamos jogar mais um joguinho de terror, o jogo de hoje pessoal é Nightmares with Wine, que quer dizer que o ursinho pu, o endoidor, está pegando todo mundo, vamos começar essa peleja, estamos aqui dentro de um quarto, não sei o que é isso, mas, semeu, isso é um computador, olha lá para o computador, estou tomando o mouse, ok, vamos aqui abrir a porta e vamos começar essa peleja, vamos lá, tudo um breu, semeu é, deve ser mel, a história é que o ursinho pu, vou chamar de ursinho pu, não quero nem saber, ele endoidou, peraí, deixa eu ver aqui, não aperta não, ele está matando todo, vou pegar logo isso aqui, peraí não, o pé de cabra, deveria pegar o pé de cabra, né, para poder usar, um martelo, mel, tudo sujo, olha, a poeira no meio do mundo, isso aqui está muito sujo e eu, opa, opa, uma serra elétrica, com, quer dizer, ui, pessoal, alguém que está aqui já se lascou, né, vamos saber o que está acontecendo nessa bagaça agora, eu quero saber, eu quero saber se vai ser o ursinho pu, o que é isso, meu Deus, corre, 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 vamos lá, só corre, vai, deixa que curar sonhinhos irritando, como é que se acorda, como é que se acorda, o droga, vamos, pegou já, começando de novo, né, vamos lá, agora eu sei que vou correr, eu vou logo direto, nem saber, Ah, já sei que eu meti a coca, apertando o botão C, pessoal, não esqueça, eu não sou muito acostumado com isso não, viu? Mas vamos lá, vamos lá, lá vem, lá vem o bicho, lá vem o bicho, eu tô escutando ele, lá vem ali, tchau, tchau, a praça da régua, não? Ah, pra lá, o nome dele é Leitão, lembrei agora, Leitão é coca, vamos lá, isso, garoto, ele entra dentro do bicho também, droga, começa mais uma vez, né, pessoal? Agora eu vou bem agoniado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passa por essa salazinha que eu já vim ali, um negócio, lá vem ele, lá vem ele, só correr agora, vai pra lá, Leitão, o que que tá acontecendo com você, rapaz? Você tá muito brabo, vai tomar uma injeção de, ó, corre, 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 ó, contra a raiva, vai tomar injeção contra a raiva, vá, que maria, tá muito apertado isso aqui, tá muito apertado, vai, socorro, meu Deus, dobrou? O que foi? Já li no canto? Graças a Deus, ó, meu Deus, cadê o bicho? Ó, o bicho aqui, ó, bicho feio, vai pra baixo, bicho feio, bicho feio da volta, vai pra lá, ok, mas tá aqui, ó, banheiro, alguém sai quebrando todos os vidros, aí tem que pagar, não quer saber, não, isso é quebrando patrimônio público, pessoal, banheiro é um banheiro público, não abre, não abre, não tem nada aqui, não tem nem água, não tem nada aqui, vamos embora, pra mais um lugar, vamos tá aqui no beijo dos homens, né, um lixo em cima da pia, o beijo dos homens é mais ceboso, né, o negócio aqui é mais, ui, 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 Já vamos, quero nem saber. Eita penga, pessoal, o bicho passou lá embaixo, é Leitão. É o Leitão, certeza, aí de novo. Será que ele vai correr atrás de mim, hein? Meu Deus, lá vem ele! Corre, 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 corre! Corre, que arrasta ligeiro, vai! O bicho te arrasta ligeiro, viu? Bora, bora! Na escada, vai! Cadê o bicho? Hã? Caiu! Aí, nojento, vai pro inferno e tampa. Olha pra baixo da régua. Vamos entrar aqui. Tem uma cola aqui no galpão. Que diabé é isso? Tudo isso? Não sei se lê aí, gente. O tamanho de um trem. Eu mexo aqui nesse negócio? Não, não mexo. Pessoal, não sei o que, não sei o que, mas... Ilumina. O que é isso aí? É tipo uma passagem, né? Ah, a escada quebrou, pessoal. Eu vou ter que subir nesse pau aqui, vamos lá. Já descobri. Eu sou um detetivo dos jogos. Vamos lá, vamos lá. Consegui a escada, né? Termina aqui. Pode ter um buraco ali também, ó. Será que isso aqui... É o fim do negócio. Temos que rodear isso tudo bem por cima. Vamos lá. Vamos lá, vamos correndo logo, que é pro bicho não pegar a gente, né? Vou chegar aqui. Vou olhar pra ver se tem alguma coisa, né? Aqui, né? Vai que o bicho aparece do nada e pega a gente. Tem que pular, já sei pular, já. Vamos lá. Vamos lá. Quase não conseguia. Pronto. Chegamos numa sala aqui de controle. E é isso. Foda de criança. O ursinho... Pô, seu psicopata! O que você tá fazendo com essas fotos? São vítimas suas? Mais um mouse. Vamos lá. Passar por essas palafitas aqui, ó. Saber se tem bicho, né? Que seguro morreu de velho. Vamos lá. Bom, chegamos aqui em mais uma salinha. Ainda vem dali, certo? E aqui? Vamos saber qual a preservada que vai ter aqui. Ó a porta ali. Já vai embora já. Lá do outro lado. Tem o quê? Tem outra porta fechada. Deixa eu ver aqui o que tem nessa porta aqui, antes de eu ir, né? Mas depois eu vou ali mesmo. Olha o tamanho desse cadeado. Vixe Maria! Tá trancado, né? Eu preciso de uma chave. Tamanho cadeado é tamanho da minha cabeça. Peraí. Que isso? É tipo uma biblioteca, é isso? Mais um bicho ali, ó. Opa! Eita! Penga, pessoal! Tem um cabo lá em cima. O senhor é... O senhor sabe se você... Oxe! Sumiu! Eu ia pedir uma informação e ele sumiu. Vamos que vamos, vamos lá. Opa! Escutei um barulho. Opa! Que isso, hein, pessoal? Eu fico encabulada com essas luzes aqui, né? Mas é que eu fiz aqui? Meu Deus, é um pedaço do cilpú. É isso? Oi, meu. Não tá entendendo nada. Tá quase uma história... Ah! Meu Deus do céu! O bicho apareceu e era só uma miragem. Meu Deus, era só uma miragem, pessoal. Vamos lá. O que eu tenho aqui nessa sala? Mais um... Opa! Uma chave vermelha do tamanho de um trem. É pra abrir o cadeado. Vamos embora, pessoal. Eu nem sabia ver com ele. Gol! Isso! Gol antes que venha algum bicho. Por mais que não apareça mais aquele porco. Ainda mais que ele morreu, né? Ele caiu. Morreu aqui, ó. Aqui, ó. Outra porta. Chegamos. O negócio aqui é meio longo, né? Ó, a portinha ali, a portinha aqui. Eu vou nessa aqui logo. Tá trancado. Vamos ter que ir lá na outra porta. Esse domingo vai ter outra chave, que é pra gente pegar e ir embora. Vamos ver esse negócio aqui. Meu Deus do céu! Cadê? Isso aqui! Não! Não! Sim, tu me pegou. Beleza. Vamos tentar mais uma vez. Agora que a gente sabe que essa pracaida aqui do teto. E a gente tem que correr, né? Assim. Cadê ele? Não é? Lá vem! Calma! Calma! Isso, garoto! Bicho, Maria! Tem que desviar esse negócio aqui, né? Vala, meu Deus do céu! Vala, meu Deus! Vala! Espera aí! Lá vem ele! Pula! Tá muito defente! Meu Deus! Eu tô muito agoniado! Eu tô agoniado! Eu aguento nele! Corre! 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 Isso! Pula! Como é? Isso aí! Traga! Mais uma tentativa aqui agora! Deixa ele ver! Corre! Agora aqui eu já sei, poxa! Que eu já tô dominando! Vamos lá! Corre! Desvia! Desvia! Aí eu vou nem olhar pra trás! Corre! Corre! Quando eu olho pra trás, ele fica mais ligeiro para ele! Não, sai embora aí não, vai! Vou pulando, fica um dolo aqui! Não, não, não! Aqui eu tenho que me abaixar lá! Você passa! Levanta, levanta, levanta! Droga! Travou o controle! Já sei como é que você abaixa! Aperta o botãozinho, se ele aparecerá um golpe! Corre! 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 Só corre, negão! Corre, meu irmão! Corre! A vida é assim! Uma correria! Uma correria atrás da outra! Uma hora você tá tranquilo, na outra tem um cinho puro atrás de você! Ele tá com ódio, pessoal! Porque eu tô chamando ele de um cinho puro! Puf! Puf! Aqui, ó! Se abaixa! Se abaixa! Se abaixa! Isso! Passou! Levanta! Corre! Isso! Não! Tem mais! Droga! Quero, você foi um negócio! Viu que Maria! Tinha em remédio, agora! Agora lava o medinho! Meu Deus! Fala, meu Deus! Consegui pra cima! Consegui, cadê? Eita aqui! Claro! Vamos lá para trás! Vamos lá mais uma tentativa nesta porta aqui! So... Só... Vou passar toda naquilo aqui neste negócio, hein! Droga, rapaz! Claro que o socorro! Vai! Isso! Vai! Desvia! Pula! Isso! Desvia! Vem forçar nesse mel, eu fico mais devagar, aí ele me pega. Então tem que me abaixar de jeito de levantar, levantar. Isso, garota. Desvia, desvia, vai chegar a parte vermelha. E lá no final tem a porta, vamos lá. Vai, 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 vai. E chegamos. Ave Maria, eu consegui, pessoal. O que é isso? O restaurante é tipo, chegamos no restaurante. É uma boa hora para se alimentar, para ficar forte, né, pessoal? E comer as coisas. O que é isso aqui? Meu Deus, é o burro, rapaz. Eu gosto, eu gosto dele. É o personagem que eu mais gosto num desenho. E morrer direto triste. Ele está dizendo um bocado de coisa importante que eu infelizmente não vou nem entender o que você está dizendo. Certo. Como é que eu diria você daí, irmão? Me diga só que botão eu tenho que apertar, por favor, vá. Não pensar no futuro, não sei o quê. Ah, meu Deus. Não, o burrinho morreu. Mataram. Não. Que tristeza, meu Deus. Oh, tristeza, meu Deus. Oh, meu pai. Mataram o burro. Ele não fez nada com ninguém. Certo. Agora eu quero é vingando, se você nem sabia. Cadê? Sim, está aqui. Eu estava perdido já. Peraí, ele está aqui no lado de fora. A escadinha aqui, vamos lá para você arribar aqui. Show. O negócio não cai não. Ele se cai também. Opa, opa, opa. Já pegou essa praia. Beleza, agora que a gente... O que é que está ali? Olha aí. Olha o cara ali. Ei, meu irmão. Oh, ei. Oh, let's go. Ei. Oh, let's go. Ok. Ele nem escuta porque ele não é doido também, né? Espera aí que vai aparecer a praia. Vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. Opa, já corri. Já corri. Um buraco nessa porta aqui, olha. Meu Deus, só não corre mais, vai, vai. Meu Deus do céu. O negócio agora está rosa e solta, está pink. Calma. Esse buraco aqui, vou pular. Meu Deus, eu me joguei. Morri. Ah, então é assim que a gente se livra dessa praga assim. Ele fica lá naquele buraco só olhando aí. Vou pegar você depois. Vai não, eu consegui fugir, seu otário. Então é isso, pessoal. Esse foi o jogo do seu pulo terror. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. E toque no sininho pra ver todos os vídeos do canal do Uvô. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Tchau.